Que as câmeras da linha Amiibo são perfeitas para cuidar da sua casa, da sua família e até do seu carro, você já sabe. Mas você sabia que elas podem armazenar as imagens em cartão micro SD? Assim, os momentos importantes ficam guardados por mais tempo. E você pode ver, rever, relembrar e compartilhar com quem quiser. Mas atenção! Os cartões de memória possuem prazo de validade. E que se você utilizar um cartão comum para gravar continuamente, ele pode durar apenas alguns meses. Para resolver esse problema, a Intelbras apresenta a linha de cartões de memória WD Purple. Desenvolvidos especialmente para equipamentos de segurança e compatíveis com todas as câmeras da linha Amiibo. Os cartões WD Purple possuem maior durabilidade e são capazes de gravar sem parar, faça chuva ou faça sol. Por isso, não arrisque na escolha. Use sempre cartões de memória WD Purple em suas câmeras Amiibo. Intelbras. Sempre próxima.